Nas eleições deste ano serão usados quase 223 mil modelos da nova urna eletrônica. Entre as novidades estão processador 18 vezes mais rápido, bateria mais duradoura e teclado aprimorado. O terminal do mesário também passou por uma modernização. O teclado físico foi substituído por uma tela digital sensível ao toque. Com essas mudanças, o Tribunal Superior Eleitoral espera dar mais velocidade na votação, ou seja, redução de filas na hora de votar. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro, das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. E aí E aí E aí E aí